Olá, fera! Então aqui nós temos que a distância entre a Terra e o Sol é de 1.5, 10 à oitava quilômetros, que daria, quilo é 10 à terceira, se eu juntasse aqui daria 1.5, 10 a 11 metros. Eu vou deixar em quilômetro porque ele quer a resposta final em quilômetro por segundo, beleza? Que é em quilômetro por segundo, eu vou deixar aqui em quilômetro. Concorda que a distância do Sol até a Terra vai ser o raio da circunferência que a Terra descreve em torno do Sol? Lembre que a Terra tem o seu raio, mas essa questão ele quer analisar o movimento de translação da Terra em torno do Sol, beleza? Então a gente vai analisar isso aqui, esse seria o raio do movimento. E a gente sabe que a Terra demora um ano para completar uma volta completa em torno do Sol. Tempo para completar a volta a gente chama de período, então o período aqui é de um ano. Como ele quer em quilômetro por segundo, a gente vai ter que passar um ano para segundo. Por sinal, o elaborador foi bem bonzinho com a gente e já nos deu que um ano tem aproximadamente 3.1, 10 a 7 segundos. Então ele facilitou muito aí nossa vida porque senão a gente ia ter que fazer essa conta aqui que a gente sabe fazer, mas é bem chatinha, demora um certo tempo. Ele já nos deu. Terra demora um ano para dar uma volta em torno do Sol e o raio do movimento é aquele. Lembre toda vez que se a gente tiver o período em alguma questão, a gente consegue encontrar logo a velocidade angular. Que ele não perguntou, mas é uma coisa que eu queria que todo aluno tivesse o costume de fazer. Toda questão que a gente tiver frequência ou período, calcule logo quanto é a velocidade angular. Como a gente tem um período, eu optei por usar 2π sobre o período. Se ele tivesse dado a frequência, eu colocaria 2πf. Então olha, 2π, o π ele nos deu aí, o que é que a gente considere 3.1. Dividido pelo período, que é um ano. Um ano é 3.1, 10 a 7. Então vê que legal aqui, 3.1 cortou com esse. E nós temos, passando esse 10 a 7 para cima, que o ômega dá 2, 10 a menos 7 com a unidade radiano por segundo. Porque o tempo aí está em segundo. Nós já temos quem é a velocidade angular desse movimento aqui que a Terra está fazendo em torno do Sol. Só que ele quer a linha A. E a gente sabe que qualquer coisa linear é a angular vezes o raio. A velocidade linear, que é o que ele quer, é a angular, que é 2, 10 a menos 7, radiano por segundo, vezes o raio. E o raio nós temos 1.5, 10 a oitava quilômetros. 2 vezes 1.5 dá 3. 10 a menos 7 com 10 a oitava dá 10 a 1. 3 vezes 10 a 1 dá 30. Ficou aqui, como o raio está em quilômetro, aqui vai sair em quilômetro e o tempo está em segundo. Quilômetro por segundo, que é exatamente o que ele quer. Ele quer a velocidade linear em quilômetro por segundo. Está aqui a resposta. Alguns alunos podem querer resolver essa questão sem usar movimento circular. Usando que a velocidade linear é o ΔS sobre ΔT. Também está correto. Se a gente pegar aqui o ΔS que ele andou, quando ele dá uma volta, vai dar o comprimento da circunferência, que é 2πr. E o tempo que ele demora para dar uma volta é um ano, que seria o período. E aí se substitui os valores, chega nesse mesmo resultado aqui. Sem problema nenhum. Também está certo. Mas eu queria que os alunos se acostumassem com essa linguagem do movimento circular. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.